O estacionamento amplo é utilizado por funcionários e clientes da Junta Comercial do Amazonas. Por meio de um contrato, parte das vagas é disponibilizada para repartição pública, mas para isso há um custo. O prédio da Jussef fica do outro lado da rua. Como a gente pôde ver, não existem vagas à disposição para os servidores nem para as pessoas que procuram atendimento. Por causa disso, a maior parte das pessoas estaciona aqui, dentro dessa funerária. E é aí que os carros ficam guardados, ao custo de R$ 48 mil por ano. São R$ 4 mil por mês, R$ 100 mensais por cada vaga. E com um detalhe, a Jussef alugou o espaço com dispensa de licitação. O dono da funerária Canaã aceitou conversar com a nossa equipe e disse que, em abril, o ex-presidente da Jussef, Enio Ferrarini, rescindiu o contrato. Eles rescindiram o contrato que está aqui, comunicando a rescisão do contrato. Então, nós acatamos e o contrato foi rescindido. No entanto, funcionários e clientes continuam utilizando o espaço. Fomos até a sede da Jussef tentar conversar com a nova presidente, Maria Guimarães, que não nos recebeu pessoalmente. A assessoria de imprensa disse que não há irregularidade na contratação. Por meio de nota, a Junta Comercial do Amazonas informou que o contrato foi suspenso em abril por conta da pandemia e que volta a ser pago esse mês. Disse ainda que a quantidade de vagas no estacionamento levou em consideração o número de servidores da instituição. Em relação ao valor do contrato, a Jussef disse que segue os parâmetros dos preços praticados pelo mercado. Esse não é o único contrato feito com dispensa de licitação por órgãos ligados ao governo. Este ano, o governo do Amazonas já contratou 335 milhões de reais, declarando inexigibilidade em licitações para serviços, obras ou produtos. Esse valor representa 30% dos gastos do governo em 2020, segundo informações do portal de compras da Secretaria da Fazenda do Amazonas.